Um suspeito de matar a pauladas, um homem, durante uma discussão no meio da rua, foi preso pela polícia. As câmeras de segurança flagraram o crime. Na delegacia, o agressor, aparentemente alcoolizado, ficou dormindo algemado num banco. Deixa eu chamar a Adriana Tchap, lá ao vivo, com mais informações sobre esse caso. Esses dois aí já tinham passagens pela polícia, Adriana? Bom dia. Bom dia, Darlison. Bom dia a todos que nos acompanham. Um ótimo início de semana, sim. Os dois têm vários antecedentes criminais. Um deles, inclusive, é conhecido por um apelido de um produto bastante conhecido. Mas já já eu conto isso pra vocês, porque vamos começar mostrando essas imagens das câmeras de segurança que flagraram toda a ação onde essa vítima acabou morrendo. Os dois teriam se envolvido em uma briga e um dos homens acabou usando um pedaço de madeira pra se defender. Só que ele se defendeu tanto que acabou matando esse outro rapaz, né? Tudo aconteceu na marginal da BR-277, rodovia que corta todo o Paraná e que termina aqui em Foz do Iguaçu. Pouco tempo depois desse crime, a polícia militar fez buscas e acabou localizando esse suspeito, que é acusado, então, de matar esta vítima. Esse homem foi encaminhado pra delegacia da Polícia Civil aqui de Foz do Iguaçu. Com ele também foi encontrada uma televisão que a polícia acredita que tenha sido furtada. O suspeito acabou confessando o crime, né? Disse que realmente matou esse outro rapaz. Pra polícia militar ele confessou, mas pra nossa equipe de reportagem ele disse que não, somente que conhecia. Nós conversamos com a polícia militar que, inclusive, nos passou a seguinte informação. Esse rapaz que foi morto, ele tinha várias passagens pelo meio criminal e era conhecido como Nutella, gente. Por quê? Porque ele ia até os comércios, aos supermercados aqui de Foz do Iguaçu e furtava sempre Nutella. A polícia não sabe se ele usava a Nutella pra comer ou pra revender, né? Mas o que se sabe é que os dois tinham vastas passagens aí pelo meio criminal. Inclusive, o rapaz que acabou matando o outro, né? Agora vai responder por tentativa de homicídio.